Bom pessoal, eu vou falar agora da minha Maxpediction Anemone, que eu montei um kit aqui para entrar na mata, para acampamento, você pode levar na cinta, é um kitzinho básico assim, mas que tem bastante coisa dentro, a Anemone é uma bolsinha pequena, mas porém ela é bem prática, bem versátil assim, consegue conectar aqui a faca junto com a bainha da faca nela e aqui tem um clip, você coloca na cinta e prende aqui com o seu cinto, vou começar aqui mostrando a parte de fora, aqui tem uma bolsinha pequena que você pode pôr um canivete, um chequeiro ou até mesmo a lanterna para não ficar do lado de fora, eu coloquei o meu Leatherman, um bocatezinho, tem faca, tem chave de fenda, canetezinho, aí tem a minha Maglite, é comum, uma lanterna comum, com duas pilhas pequenas, não é nada tão sofisticado, tem a minha pequena pequenininha que é de EDC, que é pequenininha, pode carregar aqui dentro, você pode carregar ela aqui do lado de fora, se você estiver usando, você pode pendurar ela acesa, se está caminhando, pode usar ela acesa para caminhar com ela na cinta, essa daqui é a minha Nightcore, para EDC, aí tem a minha faca, que essa aqui é a minha faca que eu mais uso, de estimação, uma RC3000, cortada, não é nacional, aí aqui dentro, bom, aqui dentro eu carrego a latinha da Altoides, com medicamento, praticamente medicamento, aqui também tem antitérmicos, mais um primeiro, buscopano, plasilo, aqui é um risqueiro, aí aqui tem mais um cartão indicando aqui, sinais de sobrevivência, vendedor, depois dá para colocar mais coisas ainda dentro do outro, depois dá para colocar mais coisas dentro dessa latinha que se pode personalizar, aí você vê o que quer colocar, se substitui uma parte, pode colocar o canivete, pode colocar uma meter, aí eu tenho pique de isqueiro, tem esse canivete aqui que é um canivete básico, ele é um canivete suiço, mas o que eu mais gosto dele é essa serra aqui, é uma serra bem legal para desacerrar alguma coisa, tem a lâmina, abridor e essa cor, aí tem 3 metros de para-corte, eu gosto de usar dessa cor aqui, porque para o mato se cair no chão, se você precisar achar e estar no meio da mata, aí é uma cor que facilita, o isqueiro também, todas são cores que... Aí tem a minha barra de magnésio para fazer fogo, se precisar fazer fogo em uma situação de emergência, se tiver úmido, e isso aí, mas tem mais um compartimento aqui, tem outro aqui, tem esse aqui, aqui, mas aí dá para substituir, você pode colocar o GPS aqui, tem cara que usa um rádio aqui, um GPS, você pode colocar duas latinhas da Altoids e botar tudo dentro, aqui é um kit básico, eu gosto de carregar ele assim, aqui, esse aqui, no terno posso pôr aqui também, aí eu posso, é uma bolsa muito boa, é americana, não é difícil de comprar, não custa caro, aqui, em vista do que tem aqui no Brasil, esse daqui é excelente, e aí é só botar na cinta, obrigado por assistirem, até mais! Tchau! 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 Tchau!